Tão longe eu me sinto só Teu cheiro tá no meu lençol Teu cheiro tá no meu lençol Nós dois em direção do céu Todo mundo tá fumando rádio Bolos e mais bolos isso faz parte Tu desfilando com esse design Nós no outro lado da city Tão longe eu me sinto só Teu cheiro tá no meu lençol Teu cheiro tá no meu lençol Nós dois em direção do céu Fala que ainda pensa em mim Diz que tá pensando em nós Tu nunca me vê partir Te busco depois do corre Baby, cê é minha favorita Meus problemas se dissolvem Preta eu te valorizo Cristela no hoje é fai Na 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 Mexe na preta louco Minha cara fechada bala no tambor Nego, nego, nego vamos supor Cê se safado mexe com a minha roupa Acho que cê tá louco Meus pitbull na rua Meus pitbull na rua é tira queima a roupa E as idéia é pouca Zero papo só tiro sua roupa Tão longe, tão longe Tão longe, tão longe Te levei tão longe, tão longe Daqui não vai pra onde, pra onde Vamos pra Londres, pra Londres Tão longe, tão longe Te levei tão longe, tão longe Daqui não vai pra onde, pra onde Vamos pra Londres, pra Londres Tão longe eu me sinto só Teu cheiro tá no meu lençol Teu cheiro tá no meu lençol Teu cheiro tá no meu lençol Nós dois em direção do sol Nós dois em direção do sol Teu cheiro tá no meu lençol Teu cheiro tá no meu lençol Teu cheiro tá no meu lençol Teu cheiro tá no meu lençol